Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Hoje rapaziada eu vou tá falando aí com vocês né, sobre o radar aqui do jogo Exatamente rapaziada, hoje eu vou tá falando com vocês aí né, sobre o radar aqui do jogo Eita, pegam né, capotei a Porsche, cê é louco rapaziada Isso mesmo rapaziada, hoje eu vou tá falando do radar aí né, do jogo aqui Porque muitos de vocês sabem que o radar do jogo não funcionava né, ele tava lá mano, só de enfeite né Só pra deixar o jogo assim, com um jeito mais realista né rapaziada Mas o radar não funcionava e hoje eu vou tá mostrando pra vocês o radar aí né Vai que ele tá funcionando, será que ele tá funcionando rapaziada, hoje a gente vai tá indo lá ver Ó, já bora cortar por aqui ó E é isso aí rapaziada, ó, bora tá vindo aqui no radar né galera, pra mim tá mostrando pra vocês Ó o radar aqui ó, aí ó, deixa eu descer do carro aqui ó Tem aqui ó, 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 tem vantagem que eu fiz, porém galera eu acho que esse radar tem uma opção de funcionar a gente só não sabe como que funciona ele, eu tenho certeza que tem aí, né a opção de fazer ele funcionar mano, eu acho que tem como fazer ele funcionar aí mas eu não sei, mano, como que funciona ele, né galera a gente tem que dar uma olhada depois e galera, mano, o vídeo que eu postei ontem à tarde sobre algumas coisas que eu acabei descobrindo aí, tá vendo essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês, essa outra imagem, rapaziada, que é bem aqui, ó, mais ou menos aqui ó, bem aqui então, rapaziada, tem uma placa, né, um meio com uma placa e a gente suspeita que pode ser um radar também né, pode ser que tire aquele radar e coloque um radar um radar, sei lá, né mano, um radar que funcione agora, né, e esse espaço vazio aqui, eu não sei o que vai fazer com ele, né, rapaziada e galera, a atualização do jogo, é a data dela, assim, não tem o dia exato, mas o Seb falou que esse mês ele acha que sai, né, esse mês ele acha que sai, então é essa semana que sai pra todo mundo hoje, né, mas a gente não sabe aí ainda, mas eu acho que sai essa semana, porque é a última semana do mês, né, rapaziada e é isso aí, galera, mano ó, é isso ah, e rapaziada, tá vendo esse telefone aqui, mano, também eu acho que ele vai funcionar, mano não sei não, tá ligado eu acho que esse telefone vai funcionar quando eu vi um sistema de tráfico de trabalho, e também quando eu vi, né, a opção do Santana do Táxi, eu acho que vai ter passageiros aqui, ó, esperando, né rapaziada, e é isso aí rapaziada, ó, esse foi o vídeozão de hoje ó, BBW, B6 lá, o que que é isso, né, mano e é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeozão de hoje aí, né, mas pra falar com vocês sobre o radar aí do jogo, né pra conversar com vocês sobre o funcionamento dele aí, né, pra ele funcionar aí é, pra gente tá mano, pro jogo ficar mais realista quem sabe aí, né, quando a gente passa em alta velocidade toma a multa, tá ligado toma a multa aí tem que pagar e eu acho que vai ter essa opção porque vai vir a opção de trabalho aqui pro jogo né, galera e é isso aí, rapaziada ó, vou finalizando esse vídeozão por aqui se você gostou do vídeo já deixe seu likezão se inscreva no canal ou ative o sininho da notificação que eu tô postando três então, por dia e é isso aí tamo junto valeu falou e fui tchau tchau tchau